Fala, galera! Se doca na área para te explicar aquele mapinha mental muito esperto de pontuação, sabendo que na pontuação o principal elemento é quem? A vírgula. Então, aqui você vai ter todas as exemplificações para o uso da vírgula. Então, você vai ver na questão da enumeração, você vai ver na questão da omissão de um termo já mencionado, na omissão de um termo não mencionado, você vai ver também na questão da separação do adjunto adverbial deslocado. Detalhe, olha que uma observação interessante. Se o adjunto adverbial deslocado for pequeno, a utilização da vírgula não é necessária. Aqui, para deixar bem claro para você, já que você acompanha as aulas, quando você tem um adjunto adverbial deslocado de curta extensão, uma palavra ou duas palavras, a vírgula é facultativa. Com três ou mais palavras, a vírgula já se torna obrigatória. Só que as bancas FGV e FCC não se importam com isso. Então, tanto faz o tamanho do adjunto adverbial deslocado para elas. A vírgula sempre vai ser facultativa. Agora, continuando aqui, nós temos a questão também do aposto, do vocativo. Nós temos as expressões explicativas, retificativas, continuativas, conclusivas e enfáticas. Das separações aqui para as orações coordenadas. Também das orações adverbiais antepostas ou intercaladas, em que a vírgula é obrigatória. Nós temos aqui também para separar nomes dos locais e das datas. E também para isolar as orações adjetivas explicativas. Depois, na sequência, parênteses, aspas, dois pontos, travessão e ponto e vírgula, que seria a segunda estrutura mais importante aqui para nós. Só que sabemos que o ponto e vírgula serve para separar sempre estruturas coordenadas. Na prova, uma pegadinha, o camarada pegar uma oração subordinada adverbial, separada da oração principal pela vírgula, e perguntar se ali dá para entrar um ponto e vírgula. Vai parecer que é possível, mas na verdade não pode, porque ponto e vírgula somente para orações coordenadas. Então, meus amores, foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. E aí, curtiu essa aula? Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!